Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Romildo Cavalcante e hoje eu quero conversar com você sobre iluminação. Se você me perguntar se ainda é do jeito que a minha iluminação está, se eu estou feliz com ela, ainda não. Falta algum detalhezinho assim que eu vejo que não ficou do meu agrado ainda. Mas se você olhar os meus vídeos lá do começo, você vai ver que eu melhorei muito nessa questão de iluminação. Meus vídeos eram muito mal iluminados e por se dizer, eles eram muito escuros. Não é porque eu tenho uma predileção a ter aquele aspecto assim de mais escuro, mais macabro, não. Apesar de eu gostar muito da colorização dos vídeos do Johnny Su. Eu gosto demais, fica um vídeo profissional assim. Inclusive, Johnny, se você tiver um dia alguém te mandar esse vídeo ou você ver, eu gostaria que você pegasse um dos meus vídeos e fizesse depois uma coloração. Você pode até me pedir, depois eu te envio, até mesmo esse vídeo aqui, como você deixaria com sua grade de cor. Eu ficaria muito feliz. Mas eu tenho me esforçado bastante. E o Lucas PKTA, do casal REC, eu tenho tido ele como uma fonte de inspiração. Eu assisto os vídeos dele. Eu, na realidade, ele já comentou alguns vídeos meus. Isso me motiva demais porque me dá ânimo em continuar produzindo. Eu faço isso como um hobby, não é a minha profissão. Vocês podem ver nos vídeos que eu tenho no canal. Eu falo da minha profissão que é de saúde e segurança, né? Eu trabalho em mineração, mas é meu hobby. Se tornou o audiovisual meu hobby. E por que não se dizer uma outra fonte de renda no futuro, quando eu me aposentar? Quem sabe, né? Como uma consultoria e, enfim, coisas que envolvam audiovisual. Eu gosto muito disso. Tenho feito alguns reviews, mas a iluminação aqui me chama... Que é o foco desse vídeo hoje. Eu já estudei muito. Já vi muito vídeo na internet. Mas na hora de executar, não é a mesma coisa. Porque eu sou uma pessoa que eu preciso enxergar aquilo na tela. Aqui, ó. Eu vou olhar um pouquinho pra câmera ali, ó. Pra lente. Eu preciso enxergar ali como tá ficando. E aí, quando eu não enxergo ali, eu fico... Puxa, não tá legal. E depois, na edição, fica difícil de corrigir. Mas eu tenho aprendido muito em edição também. Eu vou, depois, tentar isolar a cor do meu rosto. No software de edição que eu uso hoje, que é o DaVinci Resolve. Eu vi um vídeo lá. Depois eu vou até comentar as pessoas que eu tenho pesquisado. Que tem vídeos muito bons de DaVinci Resolve. E tem me ajudado bastante. Eu vou tentar isolar a cor do rosto. Porque eu notei que quando eu vou tentar dar uma coloração. Corrigir, né? Fazer o Color Grade e aplicar um LUT. Aí, como o meu rosto, ele se contamina muito com a iluminação que está no ambiente. Aí, eu tento corrigir. Vou me perdendo. E aí, fica tudo muito escuro. Então, não fica com aquela nitidez legal no rosto. Que eu vejo nos vídeos do Lucas, por exemplo. E aí, Lucas. Você também poderia... Eu lembro que você fez uma vez, Lucas. Eu assisti esse vídeo. E as pessoas mandavam para você. E você fazia uma correção de cor. E aplicava lá os efeitos e tal. Pô, você poderia fazer isso comigo também, né? Pegar esse vídeo aqui. E fazer assim, olha. Como eu faria a correção de cor desse vídeo? Correção de branco, de preto. Eu faço. Mas depois eu quero dar um look profissional. Eu não consigo. Mas eu tento aplicar aquilo que vocês têm falado no audiovisual. Os vídeos que eu vejo do Lucas, né? Não ficar colado na parede. Sempre ter um ângulo. Sempre nas quinas. Enfim. Fazer o que a gente pode fazer. Inclusive, até o... Eu sigo também o Giovanni, né? É, Poer. E ele fez um vídeo legal esses dias, deitado na cama dele. Então, ele tem aplicado também essas técnicas. Luz do fundo, contra-luz, rebatedor. Pô, tem ficado legal. Eu... Mais ou menos, os vídeos que eu faço são nessa linha aí do Giovanni. Mais caseiros. Menos produção. E... E mais próximo da realidade nossa. O Lucas já é outro nível, né? Já é profissa. Ele é a Danizinha lá, como ele diz. Mas é isso. Eu queria mostrar um pouco da iluminação. Eu tô com uma luz de dois pontos aqui. Né? Eu tô com um softbox, octa. Com colmeia, com tudo. Tô com essa luz aqui, ó. Que é um LED da Aptio. Muito bom. Tô usando aqui pra dar... Pra quebrar um pouco da escuridão desse lado aqui do meu rosto. Tô lá com uma luz colorindo o fundo. E eu quero depois tentar fazer essa luz do fundo. Vou até mostrá-la aí agora, gente. Pra vocês, ó. Tá a luz aqui, ó. Um outro LED da Aptio. Que eu tô jogando lá no fundo, ó. Pra colorir lá. Eu tenho os LEDs na minha mesa. Que eu coloco. Eu acho legal. Minha cadeira ali. Que, graças a Deus, eu comprei. É uma cadeira muito boa. Pichal Gaming, tá? Uma cadeira excepcional. E a importância de fazer os vídeos, gente. Essa cadeira, eu descobri ela através de um vídeo do casal We Love. Aí eu vi ele fazendo o review dessa cadeira. Gostei e comprei. Então tá aí um pouquinho do meu setup. Eu tenho essa luz aqui que eu adaptei os LEDs nessa caixa. E aí eu deixo aqui pra poder fazer uma outra... Uma composição aqui de preenchimento com essa luz, né? Aqui do fundo. Preciso comprar umas gelatinas pra poder fazer cores diversas. Mas é isso, ó. Tenho três LEDs da Aptio e tenho utilizado. Antigamente eu fazia softbox de caixa de sapato. Com lâmpada normal. Como toda pessoa que começa no audiovisual, começa. E a gente aprende muito. Só que eu sofria demais. Pra vocês terem uma noção. Eu começava a montar o meu setup. E minha esposa ficava... Vendo aquilo lá. E hoje ela comenta como ela tinha... Ela ficava até com dó de mim de pensar que eu tava sofrendo tanto. Então tudo sozinho. Esticava os fios. Colocava a caixa numa posição. Não tinha tripé. Colocava na outra. Não ficava legal. Ia mudando. Aí quando eu queria fazer com... Com chroma key. Colocava o pano verde colado na parede. Mas não ficava legal. Caia. Desprendia. Enfim. Só pra contar a história. Eu já cansei. Você imagine o quanto eu cansava mesmo. Aí ficava ali duas, três horas. Quatro horas. Arrumando o setup. Colocando a câmera numa posição. Não acertava. Aí quando eu conseguia colocar tudo em ordem. Eu ia gravar. Aí eu ficava na frente da câmera. Cansado. Suado. E tinha que lembrar do conteúdo. Eu sempre deixo anotado aqui. Eu tenho uma pauta que eu deixo anotada pra eu seguir. E aí ficava lendo a pauta. E cortava demais o vídeo. Tinha que fazer muito ajuste na edição. Não era bom na edição. Então meus cortes eram muito imprecisos. Mas foi assim que eu comecei. E é assim que a gente começa. Então esse vídeo eu queria só deixar um registro de como eu evoluí. Essa questão de iluminação. Vou melhorar muito? Eu sei que eu vou. Eu sei que eu vou melhorar. Mas eu já fico muito mais tranquilo de poder chegar na frente da câmera. Falar pra câmera. Eu sempre fiz muita palestra. Muito treinamento. Canto na igreja. Sou evangélico. Tá bom? Então gente. Aquela frase que eu sempre deixo no final. Mas antes dela. Eu queria pedir que você. Olha. Não é. Parece que eu tô chorando gente. Mas. Esse meu público. Acho que se esquece. Ver o meu vídeo. E não coloca o like. Tem que dar o like. Tem o vídeo que eu postei ontem. O Lucas inclusive comentou. Coloquei. Ela tem 40 visualizações hoje. E tem 7 likes. Eu sei que as visualizações são poucas ainda. Mas se tivesse 40 likes. Já era interessante. Então se inscreva no meu canal. Dê o like. Isso é importantíssimo. E compartilhe. Se o conteúdo te ajudou. Por que eu tô fazendo isso de iluminação? Tem vídeos excelentes no YouTube. Que falam de iluminação. Inclusive os do Lucas. Mas eles são profissionais. Eles já estão num outro nível. Agora quando eu tô falando de iluminação. É a maioria. Eu e você. Que a gente não sabe direito ainda posicionar. Não tem domínio. Inclusive tem os cursos né. Da Ozzy. Do Lucas. O Muvon. E o Gênio da Luz. Eu tô fazendo uma propaganda aqui gratuita né. Mas ele não precisa dessa minha propaganda. Mas eu faço porque é muito interessante. E aí aprende a fazer tudo isso. Tá. Então. Esse é meu vídeo de hoje. Já pedi o seu like. E agora aquela frase que eu sempre digo. Segurança é assim que se faz. E nós fazemos. Até o próximo vídeo gente. Boa semana. Tchau. 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 Tchau.